E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Armário e galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês E bom rapaziada, no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo muito, mas muito instrutivo, um vídeo bem curto tá rapaziada Vou tentar trazer mais conteúdos curtos assim para vocês, que possa estar te ajudando de alguma forma tá galera Basicamente no vídeo de hoje, o sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 Para quem vir no Keydrop e utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também, a cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo Eu decidi fazer um vídeo muito interessante, que é o seguinte galera, eu vou disponibilizar para vocês aqui na descrição Totalmente de graça tá rapaziada, sem nada, sem meta de likes Eu vou pedir para você deixar o like, porque é o padrão que eu tenho que fazer isso para vocês me ajudarem Beleza rapaziada, então deixa o like aqui no início do vídeo para fortalecer, beleza rapaziada Isso me ajuda bastante, vocês deixando o like aí Aproveita para se inscrever no canal se você for novo por aqui, ativa o sino de notificações, beleza rapaziada Nos últimos vídeos eu cheguei a comentar com vocês sobre uma CFG para treino né galera Uma CFG completa para treino, para você treinar aí suas smoke, HE, molotov etc E bom galera, basicamente eu estou com essa CFG aqui agora tá galera, é exec treino tá rapaziada Só de você clicar aqui, o que você vai fazer? Primeiro você vai ter que colocar ela na pasta do seu jogo galera, é muito simples Eu vou vir na minha área de trabalho aqui muito rápido ó Vai ter a CFG, vamos dar uma suposição aqui que essa setting seja CFG Que você vai fazer o download aí tá, você vai copiar ela galera, copiou ela beleza Você vai vir aqui na Steam, você vai vir em CSGO, propriedades, beleza rapaziada Arquivos locais, explore, você vai vir em CSGO, CFG e vai colar aqui dentro, beleza rapaziada Após de você fazer isso, é muito simples, você volta para o seu CSGO Bom, basicamente aí você volta para o CSGO aqui rapaziada E dá um exec né, exec é treino, beleza rapaziada Vou mostrar para vocês aqui na prática, vou entrar aqui no mapa aqui da Steam Então é interessante você fazer isso tá galera, vocês podem ver que tem vários mapas aqui Lembra, para você que está iniciando no CSGO, que quer treinar da forma correta Porque eu fiz um vídeo de iniciante, talvez o cara é iniciante Você vem em jogo, em ativar o console do desenvolvedor, você marca essa opção sim Você dá um clear para limpar a situação Você loga no mapa aqui ó, sem bots Você escolhe o mapa que você quer treinar Ah, noobs, inferno, mirage Vamos pôr na mirage aqui mesmo padrão Deixa carregar aqui, coletar os dados oficiais do mapa E aguarda carregar aí da melhor forma possível Inclusive tem um comando para carregar o mapa mais rápido Que se eu se bobear eu vou deixar na descrição aqui mano Tem muita gente que toma bando competitivo justamente por demorar o mapa carregar Se você quiser saber qual comando que é, deixa aqui nos comentários aqui Se eu ver que tem muita gente comentando que precisa do comando Eu vou deixar aí, ou se não eu faço um vídeo relacionado explicando também sobre esse assunto, certo? Rapaziada, ultimamente o canal DNX tomou um copiezinho Aí acabou que eu fiquei sem postar vídeo para vocês, tá bom? Mas já estamos de volta na ativa Aí galera, como vocês podem ver mano Se você entrou no jogo, dá um exec treino aqui, tá? Já vai carregar todas as informações possíveis Você pode colocar, mano, tudo infinito, tá galera? Você pode comprar em qualquer lugar, qualquer skin que você quiser, entendeu? O valor é quase limitado Você pode jogar sucesso da melhor maneira possível aí, tá bom rapaziada? Deagle, granadas, tudo infinita E também tem a famosa rastro das balas, tá vendo galera? Coisa legal, ó Bang, smoke, você pode fazer as smokes, entendeu? Mas basicamente rapaziada, é isso aí, ó Como vocês podem ver Vocês podem tacar molotov, smoke, tudo aí Só utilizando essa CFG, beleza rapaziada? Então mano, espero que esse vídeo te ajude de alguma forma Se te ajudou, deixa o like aí Se inscreve no canal que eu espero vocês aqui no próximo vídeo, beleza rapaziada? Coração, esse vídeo aqui vai ser mais pra ajudar a galera mesmo, tá rapaziada? Então tamo junto, valeu, falou Se inscreve aí no canal aí Se inscreve aí no canal, tá rapaziada? 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 Tchau, tchau.